E vamos falar do que rolou nesse dia 8 dessa viagem, dia 25 de novembro Tô tentando voltar aí confuso, normal E eu consegui dormir 1h30 da manhã, que é às 7h da manhã Eu tinha uma consultoria, também tive que trabalhar um pouco nesses preparativos da Black Friday E hoje também foi dia de fazer um master com a Beatriz e a Lina Já no final da viagem delas, né? Então, cara, elas tão, tipo, andando de plaza, pegando os trens tranquilo, comprando tudo sozinha Então vocês veem que realmente o curso funciona, dá essa liberdade pra vocês fazerem as coisas por conta própria, né? Eu saí daqui, né? Então eu peguei a Yamanute lá em direção a Harajuku E aí cheguei lá, encontrei elas no meio-dia de Ingu E aí a gente rodou um pouquinho lá no meio-dia de Ingu e depois a gente foi pro Yoyoki Park O Yoyoki Park tá bem bonito, mas eu acho que ele é mais bonito na primavera, sinceramente E aí a gente sentou lá, lá, ficou conversando, batendo papo E elas me contando, assim, dos perrengues que rolaram Das coisas que elas fizeram, dos dias nos visitados, do quanto elas andaram Falando que, nossa, em questão de andar, realmente, quem não tiver um preparo físico vai, vai sofrer um bocado nessa viagem E depois fomos pra Takeshita, né? E aí da Takeshita a gente só passou, mas parou pra comer um creme Que elas falaram que chegou a estar tanto de sorvete Que eu falei assim, vocês já comeram o creme? Aí elas, assim, não Eu falei, então vocês têm que comer o creme E aí a gente foi lá e realmente elas adoraram o creme E como elas já estavam sabendo fazer tudo, já tinham feito quase tudo Perguntei pra elas, assim, cara, o que que tá faltando pra vocês? O que é que falta que vocês... Falaram assim, nossa, isso aqui a gente queria fazer e ainda não fez E elas falaram assim, comer duas comidas, o aguil e xabo xabo A gente ia pra um restaurante de xabo xabo que tinha ali perto Só que no meio do caminho a gente deu de cara com um restaurante de aguil Ele se chama Kyoto Beef E ficou mais ou menos 3.070 ienes por pessoa Até que eu não achei caro pra um aguil E aí é bem bacana, assim, porque no menu eles têm dizendo como se come o aguil Eles têm carne americana E só um prato é o aguil japonês Então tem que escolher o prato certo De lá a gente seguiu pro Tokyo Plaza Que elas queriam tirar aquela foto, sabe? Onde fica tudo refletido E aí já ficou uma outra dica prática, importante No outono, evitar ir no horário da tarde Porque o sol fica entrando ali E aí é difícil ficar uma foto muito boa Talvez deixar pra ir à noite ou ir de manhã que o sol tá atrás do prédio De lá seguimos pra Apple Store da Omotesando E tivemos uma agradável surpresa de uma atendente Chamada Cris Que é japonesa, mas fala japonês, fala inglês E ela tem uma amiga do Brasil Então ela entende o português e fala algumas palavras em português Então foi bem bacana esse atendimento com ela Já fica a dica que a Apple Store da Omotesando não tem mais tax-free desde o verão desse ano Mas mesmo assim, apesar de não ter o tax-free A média de preços fica 50% pelo menos mais barata do que os valores do Brasil E aí depois disso a gente saiu de lá e foi no Design Gallery Que é uma galeria de arte que tem ali em Harajuku E a entrada é gratuita, tem muita exposição de artista E o mais legal é que os artistas eles ficam lá Às vezes você pega um artista pintando ou desenhando E tinha uma exposição lá de quadros assim realistas Fantástico, fantástico, muito lindo E a gente ainda foi num café chamado Anakoma Café E foi sem querer, assim, não tava previsto esse Anakoma Café Mas enquanto a gente tava na fila do restaurante bateu um post pra Beatriz E aí a gente olhou e falou Nossa, que legal E a ideia desse café é que você não encontra nenhum humano É muito bonitinho, gente Você chega lá e você tem uma mãozinha de um bicho na parede E aí toda a comunicação é só com essa mãozinha É fantástico, assim, é muito divertido Não é um lugar barato Nossa, eu achei caro Só que pra visitante de primeira viagem tem 50% de desconto Então, por exemplo, eu tomei Uremonti e saio por 700 ienes O que já é um pouco caro, né? Ou seja, o valor normal é 1.400 ienes É caríssimo Mas assim, o atendimento é muito legal É divertido mesmo E por uma surpresa, assim, você pega o seu copo E depois ele manda uma bolsinha por baixo numa porta secreta É... foi divertido Saindo de lá, a gente tava indo já em direção à estação Pra voltar pra Ueno A gente passou no Information Center de Harajuku Porque tinha a placa lá de troca de moeda E a Alina tava precisando fazer câmbio E aí, olha que agradável surpresa Descobri que eles têm ingresso promocional Então eles estavam com uma promoção atual do Niko Edomura Como eu já ia pra lá, foi ótimo, né? O ticket saiu de 5.800 por 4.700 ienes Então foi um desconto bem legal É bacana você visitar esses centros pra aproveitar não apenas as promoções Mas também quem quiser comprar algum produto regional de algum lugar que não foi Ou pegar informações de outras províncias menos conhecidas Vale a pena visitar também Aí chegou Pegamos aí a Manutela E elas desceram na Ueno Station E eu desci aqui na Okachimachi Station Que é mais caro pra mim E é isso Com isso a gente encerra o dia de hoje Acompanhe os próximos dias pra ficar ligado no que tá acontecendo aqui No nosso Diário de Viagens no Japão Já né? Tchau 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 Tchau